Olá, galera! Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Como vocês estão? Eu estou muito bem. E sim, gente, oficialmente, como vocês leram aí na descrição, hoje é o nosso último dia! É o dia oficial da mudança, é o dia que a gente vai fazer a carga para poder mudar. E eu estou bem empolgada, bem feliz, acordei, já fiz café, já fiz uma trança aqui, porque eu cansei de coque. Falei, vou fazer uma trança. Cansei, cansei de coque. E aí, gente, tá assim, minha casa tá tudo bagunçada, porque tá tudo encaixotado, as coisas estão tudo pela metade. Olha o tanto de coisa, peraí que eu vou mostrar pra vocês. Olha o tanto de coisa que a gente vai levar, vai ter que caber. Mais geladeira, máquina de lavar. Vocês vão ver a bagaceira, como que tá, gente. Mas eu tô bem feliz, apesar de tudo isso, eu tô bem feliz. E aí, agora é da Play. Além de fazer a carga, a gente tem muita coisa pra fazer hoje ainda. Tem que levar umas coisas que tá aqui em casa, que é de outras pessoas. Tem que buscar a escada pra tirar o ar-condicionado, que ainda tá instalado. E vocês vão acompanhar tudo aí. Então é isso, gente. Agora são sete e três da manhã. E eu vou cronombretando os horários pra vocês terem uma noção aí de como que tá sendo o dia. Porque eu vou gravar o dia todinho. Um dos últimos rolés em Porto Nacional antes da nossa mudança. Bom dia. Oi, Theo. Fala bom dia. Fala. Bom dia. Ele tá de mau humor, gente. Ele acordou mal humorado. Tá, o tempo é machucado. Tamo aqui com a carga. Que carga, rapaz. É uma caixa térmica e uns trens que a gente vai deixar ali no meu compadre. E é isso, gente. Aí eu vou pegar uma escada lá do meu pai pra gente começar a fazer as coisas lá em casa. Que ele tirava o ar-condicionado e começar a fazer a carga. O Lucas vai pra lá, que é um amigo nosso pra ajudar. E é isso. Vamos filmando tudo pra vocês. Ixi, foi escuro. A carga é o mínimo do mínimo do básico. É, a nossa carga é o mínimo do mínimo do mínimo que a gente vai levar. E se Deus quiser, vai dar certo. Tem que dar certo, gente. Porque ou é isso ou é isso. Não tem um plano B. Então é isso, galera. Voltei com uma atualização rápida pra vocês. As coisas já começaram a sair daqui. Gente, foi uma correria que eu esqueci até que eu tava gravando o vlog. Tô aqui fazendo um almocinho básico, arroz e frango. Que é o que tem. A geladeira já tá lá em cima do carro. E os meninos já tão lá terminando de colocar outras coisas. Tem que arrumar esses bagulhos todos pra ir. Meu Deus, que loucura. Gente, agora é 11h40 da manhã. E eu tô fazendo o almoço, né, como eu falei. E a carga já tá ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Geladeira e máquina já tá aqui em cima. Esli tá ali com a cara de cansado. Oi, gente. Um dia ainda vou ter dinheiro pra falar assim, ó. Que eu vou mudar a próxima vez. Vou estar bem rica. Vou falar, ó. Deixa eu contratar uma equipe de mudança. Eu vou pro hotel e só vou pra casa quando estiver pronto. Fala aí, Lucas. Abriu a geladeira. E é isso, gente. A vida tá... Essa correria eu tô... Esqueci, gente, de gravar pra vocês. Porque tá muito corrido. Mas tô gravando o que eu consigo gravar. Tô aqui fazendo um franguinho com arroz pra gente almoçar. E ali no quarto... Olha como tá o quarto. Já tiramos o ar-condicionado. Já tá ali embaixo. Os sapatos eram dali fora. Cheio de coisas. Apareci, meu povo. Ali é a... A muteca de coisa que tá ali atrás. Depois eu vou mostrar pra vocês. Gente, foi muita correria. E a gente tava assim... Focado pra terminar logo. Terminamos agorinha. Tomamos um banho. Tamo indo ali encher os pneus da carretinha. Deixar tudo ok pra viajar na madrugada. E deixa eu atualizar vocês. Agora são cinco da tarde. Colocamos o que conseguimos em cima da carretinha. Geladeira. Máquina de lavar. Um armário aéreo. Um monte de caixa. Vocês vão ver. Um ar-condicionado, né amor? O que mais? O que faz isso, né? Coisas pequenas. Aqui tem ainda uma mala. Uns trem. E aqui ainda vai barrotar de mais coisa. Porque a gente não colocou tudo ainda. E eu tô é preocupada. Porque a gente vai bem pesado. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. É isso mesmo, né? Mudança desse jeito. E algumas coisas a gente vai ter que vender. Porque não vai dar pra levar, infelizmente. Mais coisa, né? Do que eu já vendi. Aí agora parece que tá tendo um evento ali na pracinha pras crianças. Hoje é dia das crianças. Eu vou aproveitar pra passar com o Theo lá. O Wesley vai encher o pneu dos trem. Pra distrair ele também. Porque ele tá bem estressado. Eu acho que ele tá sentindo o clima da mudança. Não sei. Ele tá bem irritado hoje. E é isso, gente. Aí quando eu voltar, eu vou mostrar pra vocês o que ficou na casa lá. Pouquíssimas coisas ainda pra colocar no carro. Vou mostrar a carretinha como é que tá. Bato, um rado de coisas. E é isso. O Theo pulou no pula-pula. Brincou no parquinho, né Theo? Tá comendo pipoca ali. Concentrado. Agora eu vou levar o carro do meu pai lá na casa dele. Meu pai também vai com a gente na viagem. Então eu vou levar o carro lá que ele tá a pé. Pra ele poder subir pra cá duas da manhã. Pra gente poder pegar a estrada. Eu vou levar o carro lá. Vou mostrar pra vocês como é que tá a batula lá em casa. A bagunça. Como é que tá aqui a carro aqui atrás. Tudo ok. Já fizemos o teste. Dá pra ir. Tá pesado, mas dá pra ir. E é isso, meu povo. Por enquanto. Sem muitas atualizações. Olha a matula. A altura que tá, gente. Aqui debaixo tem geladeira, máquina, nenhum de coisa. Ainda tem esse tanto de coisa pra colocar lá dentro do carro. Que eu não sei aonde. Os piqui que a gente catou aquele dia no vlog. Mas essas coisas aqui. Aquelas malas ali. Meu Deus do céu. Essas cadeiras vão ter que ser vendidas. Essa pateira vai ter que ser vendida. O quarto tá praticamente vazio. Essa cama vai ser vendida. Esse ventilador. Vamos ver se vai dar pra levar. Mas aqui já tá sem nada. O quarto que tava a mudança. Que era aquele monte de caixa. A gente conseguiu guardar todas as caixas lá dentro. E aqui tá assim. Aquelas loucinhas eu vou colocar dentro do micro-ondas. Essas aqui também. Isso aqui a gente vai lavar pra levar. E é isso. Aqui tá assim, ó. Sem nada. Apareceu a Margarita. Gente, não gravei muitas coisas pra vocês ontem. Porque foi muito cansativo. Já estamos na estrada. São seis e meia da manhã. E já tomamos café aqui. Acabamos de tomar café aqui na estrada. Estamos seguindo viagem. A carga. Ela já quebrou meu ovo. Tô sem domingo direito. Olha as olhinhas. Mas é isso. Estamos indo. Tô atualizando vocês, tá bom? Tchau. 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 Tchau.